As bicicletas compartilhadas caíram no gosto popular. Uma pena é que elas têm sido alvo frequente de furto e vandalismo. Vitor pedala por muitos lugares em Vitória. Andar de bicicleta para ele é sinônimo de praticidade. Porque é muito prático assim, ainda mais eu que sou um cara que não sou muito apegado a carro e tal, aí eu uso bastante e é barato também. Eu vou para a faculdade, vou para o trabalho, vou para qualquer lugar. O jovem sabe muito bem utilizar as bicicletas compartilhadas. São quase 500 em toda a capital. Mas acredite, tem gente que prefere destruir esse meio de transporte. Ações de vandalismo estão acontecendo dia e noite. Além de danificar as bicicletas, bandidos têm furtado peças. Espelhos, pedais e freios são levados pelos criminosos. Por dia, aqui em Vitória, 30 bicicletas são recolhidas para manutenção. É quebra de equipamentos da bicicleta, quebra de banco, quebra de pedal, quebra de freio, do espelho, coisas assim que acabam impedindo a bicicleta de circular normalmente. Furtos também são cometidos, não é isso? Também acontecem, infelizmente. E não é de hoje que mostramos o descaso com esse meio de locomoção. Um cemitério de bicicletas compartilhadas foi descoberto em maio pela Guarda Municipal de Vitória. Já essa bicicleta estava em cima de um ponto de ônibus. A Prefeitura apura quem seriam os responsáveis pelos atos. O que a gente acredita é que não são os usuários que fazem esse tipo de vandalismo. As pessoas têm um carinho muito grande pelo sistema de bicicleta compartilhada, usam muito. A gente tem muitos relatos da satisfação das pessoas com esse sistema. Então a gente acredita que, infelizmente, são pessoas que não fazem uso do sistema, que cometem esses atos de vandalismo. Enquanto não há punição para os infratores, A secretária de Transportes e Trânsito explica que o órgão tem feito ações para conscientizar a população. O que a gente pensa em fazer e faz através da educação para o trânsito são campanhas educativas, né? Para que as pessoas entendam o tanto de benefícios que esse equipamento traz e cuidem dele com todo carinho. Bom, a empresa Bike Vitória disse que os furtos e atos de vandalismo são registrados na delegacia para que os casos sejam investigados. O usuário pode fazer denúncias por meio do próprio aplicativo, o Bike Vitória.